E aí pessoal, continuando com nossa série de vídeos aqui de Little Nightmares 2, todos os coletáveis, tá? Já trazendo para vocês aí o primeiro coletável, que é um resto oscilante, que está bem na parte que você pega a lanterna, certo? Aí é só ir para o corredor reto. O segundo coletável é um chapéu, tá? Que está nessa parte aí onde você tem que queimar o ursinho para tirar a chave de dentro dele. Tudo que vocês vão fazer é subir nessa estante aí e vão encontrar o chapéu ali em cima, tá? Esse capítulo tem seis coletáveis, assim como o capítulo 1, tá? São quatro restos e dois chapéus. Vou mostrar para vocês o chapéuzinho aí, então. É esse que é uma máscara de urso, né? Continuando mais à frente, depois que vocês matarem a mãozinha lá que tenta agarrar vocês, é só vocês subirem reto ali no corredor, né? Onde a SIX está sentado e vai estar ali, tá? Esse é bem fácil de achar. Depois vocês vão chegar numa sala em que tem que tirar um manequim de uma cadeira de roda usando a alavanca que liga e desliga a luz. Se vocês subirem no canto esquerdo ali, de cima da tela, vai ter uma caixinha que vocês vão puxar, assim como está acontecendo no vídeo, certo? Vocês vão passar pelo duto e vão chegar em mais um resto oscilante, tá bom? O próximo é quando vocês estiverem naquele lugar onde tem que usar a lanterna para afastar os manequins, né? Na sala que você cai numa cama que tem um queijo do lado. Se vocês quiserem ganhar um troféuzinho, é só levar o queijo lá onde está o resto oscilante e jogar o queijo no buraco. Vocês vão achar o coletável e ainda vão desbloquear o troféu. Só subir reto ali, entrar na porta à esquerda, certo? O coletável vai estar ali sentado no buraco. Joga o queijo dentro para ganhar um troféu e pega o coletável. Só não cai no buraco igual aconteceu comigo não, porque está tudo certo. Depois, mas no final, onde você está fugindo daquele bicho que fica pendurado no teto, vocês vão ter que usar umas portas e umas macas, né? E ali vocês vão encontrar mais um chapéu dentro, tá? De uma do... é como se fosse um necrotério aí, tá? Então esse foi o último coletável, pessoal, tá? Que foi esse chapéu aí e vamos para o próximo vídeo. Valeu!